Ergueu o braço e rola a bola aqui no Florindão Para 45 minutos, para Vasco e Bob Kindred Ele vem para a bola agora, vem na marcação Vem a bateu para a área, a bola vai entrando O jogão já segura, já chega o Bob O atacante cai, camisa 9 E vem o Willian para a bola Vai o Willian, vai jogar na pressão Quem mete a pena na bola agora, o Vasco A bola vai entrando, o goleirão segura O goleirão para o unha dele Já mostrou o castão de visita para que veio O time do Vasco também, o Bob Kindred Sai do segundo, já bate a bola A bola vai virando aqui, do outro lado é o Willian O pé na esquerda, bateu, bateu por cima Mas vamos aí, vem Robinho para a bola agora Vem Robinho pelo time do Bob Kindred A bola vai dominando, vem para a bola, a bola vai entrando Iago Iago na hora Então esse é bom de bola Se der, sai jogar, ele faz chover Vai jogar na pressão, quem vem para a bola agora A bola vai sobendo, Robinho de fora da área Iago vai para conferir O Bob chega forte, o Bob acorda Prendeu, caminhou em cima da bola Sai do primeiro, é bom de bola, Robinho Vem cá na direita, bateu A bola vai passando, a bola do mundo Pia de cabeça A bola passou Marquinho da água vermelha Dançou em biguinho, sensação Ele e o Gato Mestre Quem vem agora é o Vascão de fora da área Bruno segurou E é dele Vem o Bob agora Vem Xandinho É o filho do Galeguinho Rock de Dona Virgínia Vai jogar no tumulto A bola subiu Quem vem é Iagão de punho fechado A bola vai entrando Gol, Paguitão Gol do Bob Gol É o Bob Nel Nel camisa 3 O zagueirão resolveu O zagueirão Bate e rebate o goleiro Iago Fez a defesa E a bola sobrou O goleiro Iago estava no chão E o Nel pegou Forte, baseando a festa do Bob O Bob na frente O Bob na frente O Vasco vai ter na Deus Eu acredito O Vasco é o time da virada Vamos lá, Willian Pode ser agora Ergueu o braço O senhor Fábio Cruz Vem o Willian pra bola Bora, vai dentro Gol 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 Eu acredito Eu acredito Eu cantava pedra O Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco empata Aos 45 O Willian O Willian O Willian O Willian faz a festa Alô, pastor Alô, pastor Alô, pastor Wesley O Willian O Willian O Vasco vai classificando Que gol Alô Alô, pastor Irvio Paquitão Você é fera Na Bahia Que igual você No interior não tem Ou a gente veio preparado Sabia que ia ser um jogo difícil Um jogo complicado Mas A gente lutou Fomos aguerridos ali Não sei se merecemos Porque o merecimento É só a Deus Mas hoje eu pude honrar a minha mãe Graças a Deus Fiz um gol Dediquei a minha mãe Toda a minha família Minha esposa em casa Que também é mãe Dos nossos filhos Cuida da nossa família E agradecer toda a torcida Que veio prestigiar Um grande jogo E graças a Deus A gente saiu Não com a vitória Mas com o objetivo alcançado Que era a classificação Música 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 Tchau.